Agora eu não sei, provavelmente agarrou hoje, resolveu que vai agarrar, não é mesmo, resolveu que vai agarrar, muito bom, não sei como é que está, como é que não está, está indo, foi, acho que foi, foi, foi desagarrou, bem, aí eu falei que não ia fazer uma parte B da última aula, mas depois eu dei uma olhadinha lá, rapidinho, né, e eu percebi que tinha uma parte lá que eu demorei, assim, demorei, eu passei muito rápido e eu tinha que passar para vocês, enfim, então, eu estou fazendo meio que um complemento, mas porque eu acho que eu fiquei devendo, eu passei muito batido, então eu vou tentar aqui passar para vocês, né, que é isto aqui, essa aqui é o último exercício da sequência, tá, depois disso vocês vão fazer toda aquela sequência ali que eu já mostrei, e eu vou mostrar daqui a pouco, novamente, eu vou ser muito franco para vocês, tá, onde eu estou meio, meio gripado, e eu vou ter que meio que fazer uma hora aqui com vocês, eu não sei porquê, não sei porquê, na verdade eu sei porquê, porque se eu botar um vídeo muito curto, o YouTube não aceita lá no playlist e fica naqueles shorts, e eu não quero que isso vá para o short, então eu tenho que dar meio que uma enrolada aqui, tá, qual é a questão, a questão é a seguinte, essa numeração, esses dedos, eu passei muito rápido, então, provavelmente, creio eu, vocês não tiveram tempo de printar isso, então, vocês podem printar isso aí, por favor, tá, e aí vocês botam junto lá com a sequência de exercícios de vocês, né, e como eu já tinha falado anteriormente, né, vocês vão desta sequência, fechando esta sequência, vai mudar a ordem, né, que a ordem será agora, não, ô meu Deus, esta, tá, esta primeira sequência, vocês vão fazer apenas uma vez, a segunda, vocês vão fazer duas vezes, a terceira sequência, também duas vezes, a quarta sequência, também duas vezes, a quinta e a sexta, também duas vezes, todas essas sequências, vocês vão fazer duas vezes, menos a primeira, ok? Basicamente, basicamente, é isso, basicamente, é isso, é, isso aí, eu precisava falar para vocês, pois eu queria ter certeza que vocês entenderam, né, provavelmente vocês me viram sem cabeça, tem que reajustar essa câmera aqui, a outra tá legal, mas essa aqui tá meio torta, eu tô tendo que abaixar, eu não tô lembrando mais como regula isso, eu tenho que relembrar como regula isso, eu sei também que não devia falar isso para vocês, mas, enfim, tá tudo bem, né, normalmente o pessoal gosta de ter a sensação de como é que é estar, assim, na rotina, né, ter um pouco da, do cotidiano, e eu tô mostrando meio que um pouco do cotidiano, com alguns erros que vão dizer que não é algo profissional, mas, enfim, a minha intenção é tentar ser o mais espontâneo possível, né, sem tanta artificialidade, assim, de uma produção toda muito, a, eu não diria planejada, porque tá tudo planejado, porque você não tem como fazer certas coisas sem planejamento, mas, enfim, a questão do plástico, né, aquela coisa linda, perfeita, maravilhosa, eu, eu, em certas questões, eu não tenho tanta pretensão da perfeição, porque, enfim, uma coisa é você aspirar à perfeição, uma coisa é você buscar à perfeição, outra coisa é você enlouquecer, entrar em neurose, surtar, né, por causa dela, né, porque, enfim, o humano é, o ser humano é, e a perfeição, normalmente, a gente nunca chega, porque tem sempre alguma coisa que a gente é a... Bem, esse é o complemento da aula anterior, e eu espero que o YouTube aceite eu colocar esse vídeo, assim, com curtinho, com 5 minutos, que não seja no short, senão eu vou ter que regravar isso aqui tudo outra vez. Então, galera, torção por mim, basicamente era só isso que eu tinha pra falar agora. Então, abraços e até a próxima. Ah, na próxima nós vamos, lembra? Na próxima aula nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar todas aquelas fórmulas de mão esquerda e mão direita, para quem é canhão e destra, né, a mão que dedilha, para quem é canhoto é a mão esquerda. Então, vamos pegar todas essas fórmulas da mão que dedilha e aplicar no dó maior, mas, calma, eu vou gravar uma por vez, tá bom? E a partir, e eu, como eu tenho feito nas aulas, eu vou começar a inserir, paralelamente a isso, questões de leitura musical. Como a gente tem feito, eu vou ler, fazer a leitura musical, fazer a leitura da partitura com vocês. Não se esqueçam de manter em dia a questão, de exercitar a leitura do nome das cordas, que são as notas na partitura. Nós aprendemos, até agora, seis notas, né, que são o nome das cordas. E agora nós vamos começar a inserir mais coisas, tudo bem? Então, basicamente, é isso. Até a próxima aula. Não esqueçam de fazer o dó maior. E até já. Tchau. Tchau.